Dos séculos, dos séculos, amém. Vamos em paz, em nome do Senhor. Oremos ao Senhor, Senhor, tem de piedade. Senhor, vós que abençoais os que vos bendizem, santificai os que em vós confiam, salvai o vosso povo e abençoai a vossa herança, conservai a plenitude da vossa igreja, santificai os que prezam pela beleza de vossa casa, em troca, dai-lhes a glória de vosso divino poder. E não nos abandoneis a nós que em vós confiamos, dai a paz ao mundo, às vossas igrejas, aos sacerdotes, aos religiosos, às religiosas, aos governantes, às forças armadas e a todo o vosso povo, porque todo dom excelente e toda dádiva perfeita vem do alto, procedente de vós, ao Pai das luzes. E nós vos rendemos glória, ação de graça e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos, amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre. Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre. Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre. que a bênção do Senhor e a sua misericórdia desça sobre vós, por sua graça e seu amor pelos homens, a todo momento, agora e sempre e pelos séculos dos séculos, amém. Glória a vós, ó Cristo Deus, nossa esperança, glória a vós. A memória recordando-nos dos santos e justos, casamento fora e aí eu vou mandando uma mensagenzinha no domingo.